Pudim engana visita. O primeiro passo da receita é fazer a calda do pudim. Em uma panela, coloque uma xícara de chá de açúcar, ligue o fogo médio e espere o açúcar derreter até que fique da cor de caramelo. Adicione meia xícara de chá de água aos poucos, mexendo bem. Depois de ter colocado toda a água, deixe cozinhando por mais uns 3 minutos. Espere a calda esfriar. Em uma panela, adicione 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de amido de milho, misture bem para dissolver o amido de milho no leite. Acrescente uma caixinha de leite condensado, uma gema de ovo, misture bem. Leve ao fogo médio, deixe cozinhar mexendo sempre para não empelotar. O creme já cozido ficou assim nessa consistência. Desligue o fogo e adicione uma caixinha de creme de leite, já com o fogo desligado, tá gente? Misture bem. Vou colocar a calda de caramelo nesse vasinho para facilitar. Em um recipiente de sua preferência, coloque a calda de caramelo, desse jeito assim, espalhando por todo o recipiente. Feito isso, coloque o creme do pudim. Leve à geladeira por 2 horas. Esse é o resultado da nossa receita. Esse pudim é uma delícia e tem o mesmo sabor do pudim tradicional. Se você fizer na sua casa, deixe aqui nos comentários o que você achou da receita. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.